Rapaziada, eu acabei de chegar aqui em casa e mano, eu tô vendo aqui no hall do meu prédio, tá ligado? Uma caixa. Do nada eu encontrei essa caixa aqui e olha que coincidência, mano, de anônimo para Brenner. Ou seja, é uma caixa que simplesmente tá aqui e é pra mim, tá ligado? O mais estranho disso tudo é que ninguém tocou na minha casa pra me falar que tinha uma encomenda nem nada, tá ligado? Normalmente correio toca na casa das pessoas falando que tem uma encomenda, né? Mas não, dessa vez veio aqui, inclusive parece que essa caixa foi reutilizada, tá ligado? De outra coisa e, sei lá, mandaram pra mim aqui uma coisa bem amadora, mas enfim. Vamos levar ela pra cima? Porque eu vou abrir ela e vou ver junto com a Natália o que que é. Às vezes é um presente, às vezes é alguma coisa de algum fã, tá ligado? Pode ser alguma coisa assim, nunca se sabe, né? Amor, olha só, cheguei em casa, tava ali no hall do prédio e olha o que que chegou. Do nada uma caixa pra gente com um bilhete escrito de anônimo para Brenner. Você tava esperando alguma coisa de alguém? Não, tá falando que é pra você e tá pra você. É, mas foi você que me mandou, não? Claro que não. Ah, porque às vezes foi, não sei. É, bem estranho, tá? Tá, vou sentar aqui então e vou abrir. Porque, né, tem que... O que? Você vai abrir o trem e isso aí tá na cara de ser uma trollagem. Pode, sei lá, ser tinta, pode ser qualquer coisa. Mas dentro dessa caixa aqui, você acha que vai ser uma trollagem? Alguém colocou, tipo, aquelas bombas de tinta que você abre e espirra a tinta pra todo lado? É, por que a pessoa ia deixar isso lá embaixo? É, você tem razão. Mas a gente vai ter que abrir. Agora eu vou ficar o quê? Eu vou deixar a caixa fechada desse jeito? Eu vou abrir, eu vou ver o que que vai ser. Se explodir uma tinta aqui, fui trollado, fazer o quê, né? Tá, então pode abrir aí, eu vou ficar preparada. Que isso, amor? Você vai ficar com essa cadeira aí pra se proteger da tinta e eu aqui, né? Isso, você aqui quer abrir? Tá, então vamos lá. Deixa eu abrir isso aqui. Tirar o papelzinho primeiro, de anônimo para Brenner. Tá, anônimo. Tomara que isso não seja nenhum tipo de trollagem. Vamos lá. Abrir. Abrir. Ah. Ah, por enquanto tem nada não, ó. Ai, tem uma cobra. Tem uma cobra ali. Tem uma cobra. Tem uma cobra dentro da caixa aí, ó. Tá de perto. Tem uma cobra. Caramba. Você não viu, não? Vem cá pra você ver a cobra. Olha só, ó. Vou abrir um pouquinho pra você ver, ó. Calma, pega aqui, ó. E abre aqui, ó. Ó, ó, ó. Olha lá. Ai. Tem uma cobra. Ai. Amor, essa cobra tá estranha. Tá estranha. Pois é, colocar a cobra dentro da caixa, velho. Eu não vou cair nessa trollagem, não. Não vou cair, não. Caramba. Quem que teve ideia de colocar a cobra dentro da caixa? Amor. O que? É uma cobra de mentira. Você tá falando sério? Claro. Ah, é de borracha, amor. Igual a que a gente tem. Pois é. Inclusive, parece muito com a que a gente tem. Olha isso. É da mesma cor. Mesma coisa, mesmo formato, mesmo tudo. Que estranho. Deixa eu ver o que mais aqui. Ó, tem uma espécie de brinco individual. Esse brinco é meu. Como assim, esse brinco é seu? Esse brinco é meu. Eu usei na festa do Reinaldo. Mas que isso? Veio um brinco igualzinho que você usou na festa do Reinaldo. Olha, ele é bonito, hein. Inclusive, ele é valioso. Não. Não, né? Mas esse brinco é o meu. É, tá estranho. Enfim, deixa eu ver. Ai. Caraca. Não, mentira. Isso aqui é igualzinho o diário da Lívia. Você lembra do diário dela? Que eu já abri uma vez? Abriu. Abriu o cadeado. Caramba. Boa. Tá. Boa. Conseguimos. Agora chegou o momento de ver o que tem no diário da Lívia. Tá, vamos lá. Primeira página, não tem nada. Segunda página, também não tem muita coisa. Esse diário pertence à Lívia. E um coraçãozinho que ela fez também. Mantenha distância. Não, esse não é parecido. É o diário da Lívia. Não é não, meu bem. É porque isso é um diário que compra na loja, tá ligado? Se fosse o diário da Lívia, por exemplo, aqui dentro deveria... Tá escrito Lívia? Como assim, velho? É o diário da Lívia. Tinha... Como? Senha, um, dois, seis... Essa é a senha que eu tinha usado pra desbloquear o celular dela uma vez. Meu bem, é o diário dela, eu tenho certeza, quer ver? É o diário da Lívia. Os códigos que ela criou... Mano, por que que... Não, calma aí, deixa eu ver essa caixa aqui, calma. Tem agora um QR Code. Tem um QR Code aqui do nada. Não tem mais nada. A caixa agora tá vazia. Tá, pega seu celular. Pesquisa o que que tem nesse QR Code. Tá. Mano, que negócio estranho, velho. A caixa, cheia de coisa que já é nossa. Então, pelo visto, essa cobra aqui que eu falei que é igual a nossa, na verdade, não é igual. Essa cobra deve ser a nossa mesmo. Ai, meu Deus. O quê? Você não vai acreditar, olha isso. O quê? Esse QR Code me mandou pra baixar essas fotos. Meu Deus, não tô acreditando. Calma. Isso é a gente? Esse sou eu? Isso é você. No supermercado. Exatamente, a gente tava lá há pouco tempo. Calma. Tem mais? Caraca, tem. Olha isso. Eu comprando salgadinho. O que mais? Tem mais? Tem, passa pro lado. É, tá. Mentira, a gente no pet shop, amor. Velho, tiraram várias fotos nossas. A gente no pet shop? Mano, a mesma pessoa que fez essa caixa, então, tirou essas fotos. Olha a gente no estacionamento. Vídeo. Tem vi... A pessoa tava do nosso lado. Como é que a gente não percebeu, velho? Tem mais? Deixa eu ver. Olha isso. A gente, quando a gente foi olhar o tapete pro quarto, a pessoa tava seguindo a gente o tempo inteiro. Olha isso. E, tipo assim, ficou de olho na gente por um período longo de tempo. Olha lá. Eu deitando no tapete, você me levantando, tá vendo? Olha isso. Pra disfarçar, ficava olhando pra... Entrando em outro corredor, entendeu? Tava em outro corredor. Como se estivesse olhando esse lustre aqui, ó. Só que não. Na verdade, tava ali de olho na gente. Às vezes era até uma câmera falsa que tava na roupa da pessoa. Câmera falsa. Exatamente. Deixa eu ver se tem mais. Não. Acabou. Acabou? Esse aqui é o último vídeo. Olha só. Pelo visto, vai andando mesmo e chegando mais perto ainda, ó. Será que tava escutando o que a gente tava falando também? Meu bem, provavelmente. Mano, isso tá muito estranho, tá? Olha lá, olha lá. Quase que eu vi a pessoa. Olha lá. Eu virei pra ela, só que... É, eu posso até ter visto, mas eu nem parei pra prestar atenção. Achei que a pessoa estaria, sei lá, gravando a gente, sabe? Se a pessoa tivesse com um celular na mão ou uma câmera, ia ser mais suspeito. Mas se for a câmera escondida na roupa, não é? Não, mas olha só. Quer ver? Provavelmente a pessoa tava ali. E aí, sabe quando você fica com o celular assim, ó? Ó. Tô te gravando, mas você não tá vendo aqui, ó. Entendi. Entendeu? A pessoa fica gravando. Aí ela tá aqui, ó. Deixa eu olhar isso aqui como é que é. Olha o celular gravando você. Faz sentido. Entendeu? A pessoa com certeza tava fazendo isso. Ai, meu bem. Agora eu tô até com medo de sair. É. Exatamente. Não precisa ter medo de sair, mas tipo assim, muito estranha essa caixa, tá? Ah, pior ainda, amor. Como que essa pessoa pegou essas coisas aqui dentro de casa? A pessoa entrou aqui. Não é possível. Não faz sentido, mano. Porque teria que entrar em casa. Olha isso aqui, véi. A cobra do estúdio. Amor, eu tive uma ideia. A pessoa que deixou essa caixa lá, pode muito bem ter deixado essa caixa agora. Você concorda? Pra ver sua reação, achando que você ia abrir lá. Pra ver minha reação. E se ela estiver lá embaixo agora, no prédio? Ah, meu bem. É melhor a gente ficar aqui, então. Melhor nada. Eu vou atrás dela. Eu vou lá e vou procurar. Volta aqui. Faz o seguinte. Fica aqui você. Porque aí você fica de olho, entendeu? Você pode ficar até de olho nas câmeras. E eu vou descer aí e vou procurar essa pessoa. Eu não acho que eu vou e descer aí embaixo, meu bem. Meu bem, é rápido, tá? Eu vou e volto. Fica aí com a caixa. Eu vou lá, vou procurar alguém. E se eu encontrar alguém, eu vou te ligar na hora, tá? Tá. Fica atento. Beleza, galera. Aqui é a área do hall do meu prédio, tá ligado? E aqui foi onde eu achei aquela caixa. A caixa ali pra mim? Oi. Será que tá aqui dentro? Aqui é a porta que leva pra escada, né? Se fosse pra ter alguém, provavelmente ia estar naquela porta ali, mano. Mas não faz sentido. Alguém ter entrado aqui e colocado essa caixa. Pera aí. E se for a mesma pessoa que pegou, por exemplo, a bolsa da Natália e conseguiu deixar as coisas dela ali? Na parte de encomenda da casa, tá ligado? Do prédio. Porque, mano, não tem como alguém entrar, colocar uma caixa aqui e passar pelo portão sem ter chave. Sem ter nada, tá ligado? Quanta pessoa ia conseguir fazer isso, mano? Isso não tá fazendo sentido nenhum pra mim. Eu acho que a melhor opção, na verdade, nem era nem eu ter vindo aqui. É eu checar as câmeras de segurança. Porque checando as câmeras de segurança, eu vou saber quem que andou por aqui. Quem colocou essa caixa ali, né? Aqui tem câmera em vários lugares. Olha só, tem uma câmera ali. Olha só, tem uma outra câmera aqui também, tá vendo? Outra câmera. Então, mano, realmente, eu acho que eu vou ter que olhar as câmeras de segurança. E já aconteceu isso uma vez, tá? Uma vez já mandaram fotos nossas. Mas se eu não me engano, mandaram pro e-mail. Então, dessa vez, a pessoa foi mais ousada ainda, porque ela entrou na minha casa. Olha isso, tá bem bizarro. Isso tá bem bizarro mesmo. Amor, ó, fui lá embaixo e nada, tá? Não encontrei ninguém, mas a gente pode olhar as câmeras de segurança. Meu bem, acabou de chegar pra mim e eu fui entrar naquele link de novo e apareceu uma foto. Só que do nada ela desapareceu. E sabe de que era a foto? De que? Outra foto no supermercado ou no shopping? Da sua webcam. Eu acho melhor se tirar aquilo de lá. Pera, ou seja, a pessoa, então, é uma hacker. Porque tem acesso até a minha webcam. Ah, mano. Não, senão era pra acontecer. Tá, pelo visto, você deve estar falando dessa webcam. Olha isso, ela fica virada pra gente e, querendo ou não, se o hacker tiver acesso a ela, vai ver tudo mesmo. Tá, a partir de agora a webcam fica virada pra baixo. Mano, isso tá muito estranho, tá bom? Isso tá muito estranho. Eu tô achando que é melhor a gente sair daqui. Estamos sendo, já pra onde? Não sei. Mas a gente tem que olhar outro lugar, porque não tá muito legal ficar aqui, tá? Tá. Não sei. Amém.